O primeiro grupo de comunicações e controle, unidade subordinada ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo, realiza, através do seu terceiro esquadrão, o exercício operacional Parex-3. A missão acontece no período de 26 de setembro a 20 de outubro, nas cidades de Parnamirim e Campina Grande. O objetivo é promover ao efetivo do Esquadrão Morcego o treinamento de mobilidade do sistema MGCA, do inglês Mobile Ground Controlled Approach, PAR-2000T, um sistema de aproximação radar transportável, composto por um radar de vigilância e outro de aproximação de precisão. Estes radares prestam os serviços de controle de terminal APP e de aproximação de precisão radar, PAR. Para a realização do treinamento, foi montado um controle de terminal no aeródromo de Campina Grande, denominado APP Campina Grande. Tanto o APP quanto as aproximações PAR estão sendo controlados de forma remota, a partir do sítio radar do Esquadrão Morcego, localizado na base aérea de Natal. Mais de 60 militares das Divisões Técnica e Operacional participam do treinamento. Com o exercício, o 3º do 1º GCC busca capacitar seus homens e mulheres para defender, controlar e integrar o território e o espaço aéreo nacional. Para o comandante do Esquadrão Morcego, Major Aviador Leonardo André Habertel de Maia, o PAREX-3 é uma oportunidade para o adestramento dos militares na condução das ações técnicas e operacionais inerentes à missão do Esquadrão, assim como para o desenvolvimento de novas técnicas e doutrinas de emprego do sistema radar de aproximação de precisão transportável. Bem, o exercício PAREX-3 tem o objetivo de aprimorar a capacidade técnica e operacional de nossos militares, técnicos e controladores de tráfego aéreo. Para isso, nós estamos operando o controle de terminal, a gente chama de APP Campina Grande, estamos operando também o serviço de aproximação de precisão radar PAR, estamos também com o órgão de controle de operações militares, todos eles operando de forma remota a partir do nosso sítio radar de Natal. Então, esse exercício engloba diversas atividades de controle de tráfego aéreo com uma inovação. Que inovação é essa? De operar de forma remota o controle de tráfego aéreo dentro dessas atividades que eu comentei. Isso traz toda uma capacidade de redução logística e aprimoramento para um futuro desdobramento do nosso sistema radar. Neste exercício, foram mobilizados para o aeroporto de Campina Grande o sistema MGCA PAR-2000T e sistemas de enlaces satelitais, além de técnicos e controladores de tráfego aéreo do Esquadrão Morcego. No sítio radar do 3º do 1º GCC, na Base Aérea de Natal, os shelters operacionais e a sala de equipamentos técnicos foram adaptados para a realização do controle do APP e do PAR Campina Grande, assim como do órgão de controle de operações aéreas militares de forma remota. O Esquadrão Morcego também presta suporte à manobra do curso de especialização operacional de caça da Força Aérea Brasileira, em conjunto com o 2º Esquadrão do 5º Grupo de Aviação, Esquadrão Joker. A sinergia entre pilotos e controladores é fator primordial para o sucesso no combate aéreo. Com isso em mente, o 3º do 1º GCC tem atuado conjuntamente com os esquadrões aéreos da Goarnição de Aeronáutica de Natal para propiciar um melhor treinamento para os pilotos em formação. Com isso, a gente fornece estruturas de telecomunicações, detecção e controle de operações aéreas militares, trabalhando assim o uso da fraseologia na língua inglesa da sigla BVR, Beyond Visual Range. Dessa forma, a gente propicia melhores condições para o treinamento nas ações de defender, controlar e integrar os futuros pilotos de combate da Força Aérea Brasileira. O exercício operacional PAREX-3 conta com o apoio do DSEA e do 1º GCC, além dos suportes essenciais da Base Aérea de Natal, do 3º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, do Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro, do Grupo Especial de Inspeção em Voo e dos Esquadrões Aéreos da Base Aérea de Natal. Brasil! Essa é a nossa força!